É só pegar e falar. Companheiras, companheiros, bom dia. Eu quero, antes de mais nada, enaltecer a todas vocês, a todos vocês, por esse gesto de resistência e de heroísmo que vocês praticam todos os dias aqui, na vigília e no acampamento. O presidente Lula sabe, o presidente Lula pediu que eu transmitisse a vocês um forte abraço. Ele está bem, como sempre, bem-humorado, com muita clareza do que acontece no Brasil, mas, ao mesmo tempo, muito preocupado com o nosso país, muito preocupado com o povo brasileiro. O presidente me recomendou que dissesse a todo mundo, a todos vocês, ao povo brasileiro, que ele não está preocupado, ele não quer saber dessa história de indulto, porque ele é inocente. O que ele quer é que se faça justiça e que o judiciário brasileiro declare a sua inocência, já que, até hoje, aqueles que o condenaram não conseguiram provar qualquer mal feito, qualquer ato ilícito, qualquer crime praticado pelo presidente Lula. E a sua indignação, também, a do presidente, é pelo fato de que eles foram muito rápidos em condenar, foram muito rápidos em fazer tocar o processo que levou à condenação do presidente Lula. Mas, agora, os recursos que o presidente Lula interpôs para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal, esses não andam. Esses ficam engavetados lá no TRF da quarta região. Então, ele manifesta, também, a sua indignação com o fato de o judiciário continuar perseguindo e continuar prejudicando a sua tentativa de se defender e mostrar que é inocente. E me pediu, também, o presidente Lula que enfatizasse a todos, aos militantes do PT, sobretudo, que, no dia 27 de maio, na próxima segunda-feira, em todo o Brasil, vai ser muito importante que, em cada cidade brasileira onde o PT está organizado, que se faça o lançamento da pré-candidatura deles. Pouco importa que, em cada ato, tenha 10 pessoas, tenha 5 pessoas, tenha 500 pessoas. O importante é o somatório em todo o Brasil de cada um desses atos para deixar claro que o presidente Lula é o nosso candidato a presidente da República. Tá, pessoal? Então, o presidente Lula está bem, está bem abrigado, está bem agasalhado, tem praticado exercícios, está bem humorado. Agora, é claro que ele está indignado com essa perseguição que se abate contra ele todos os dias por parte do Judiciário Brasileiro. Tá certo, pessoal? Continua ouvindo o nosso bom dia. Continua ouvindo. Presidente Lula, ouve o bom dia, ouve o boa tarde, ouve o boa noite. Forte abraço, pessoal. Força aí para todo mundo.